Vai começar! Se liga! Vai começar! Se liga! Vai começar! Ó, nós aqui auditório! Parece que faz uma semana que a gente falava que estávamos na metadinha, né? Parece. E já chegou a metadinha de novo. Olha só que conhecidência. Ó, se liga! Deste dia 9 entra no ar. Hoje é quarta-feira. Bom dia pra todo mundo. Falarámos a história de um idiota que extravasou sua raiva. Autobiográfico? É. É outro idiota. Um idiota que extravasou sua raiva pegando um peixe de aquário e cortando o bicho ao meio. Um assassino. Peixe-cínio. Peixe-cínio. Falaremos sobre esse crime bárbaro. Hoje não se liga. Muito bem. O que mais? Ó, uma marca de cerveja que criou um protetor auricular pro povo beber menos. Eu vou explicar. Protetor auricular pra beber menos. Exato. Pode ser a solução dos seus problemas pra você que vai pra balada e não tem limites. Isso aqui pode resolver o seu problema. Muito bem. E ainda tem muita gente por aí. Porra, Eta. Uma uma idosa, idosa, hein? Matou 11 cobras venenosas sozinha. Parece mentir. Mas... Essa mata a cobra e mostra o pau, hein? 11 cobras venenosas mortas. Isso explicaria se você tiver aí, sei lá, há muitos dias sem notícias da sua sogra. Já temos a suspeita. Falaramos sobre isso hoje, não se liga. Falaremos também que cientistas japoneses... Do Japão inventaram um sorvete que não derrete. É só deixar ele no freezer. Né? Ou tomar no Polo Norte. Você tá no Polo Norte, você fica com o sorvete na mão três anos. Né? Ele não derrete. Não cai. Jamais. Uma usuária do Tinder perdeu um voo pra Roma por causa de um match. Match, pra quem não sabe, é match. Não é metê. É chique. É inventar um sistema de inteligência artificial que aprendeu várias coisas aí sozinha. Aprendeu a correr, aprendeu a jogar bola. Ó. Já pode usar até absorvente. É, então. Por que, tiozão, quando usa absorvente, o que pode fazer? Dá cavalo, surfar, jogar tênis, qualquer coisa. Isso é o que mostra no comercial. É o que mostra no comercial. Faz tempo que eu não vejo comercial de absorvente. O que aconteceu? Você precisa pagar a conta da sua TV a cabo lá pra funcionar o negócio. Senão, não funciona. Eu não preciso de TV a cabo. Não funciona. O Silvio Santos me ensinou que se eu colocar uma anteninha ridícula na minha janela em formato de vibrador... É, eu teio todos os caras. Todos, todos. Todos. E até Netflix. Não, animal. É pra TV aberta. Ô, se liga, quer saber? Perguntinha da Imboquete de hoje é sobre essa invenção do sorvete que não derrete. Pra você, até hoje, qual foi a melhor invenção da humanidade? Você. Ah, tá. Obrigado. Eu sabia, Dilma. Quem é? É você. É você. É você. Qual foi a melhor invenção da humanidade pra você? Vai lá no Facebook, abre o aplicativo da Dumont. Vou esperar se abrir o aplicativo da Dumont, que eu não tô com pressa. Pronto, ó lá. Abriu o aplicativo da Dumont, clica na enquete ali e já responde pra gente neste momento. Lógico que a nossa prioridade é você que responde pelo aplicativo. E no WhatsApp o nosso áudio. No WhatsApp do tiozinho e tiozão. O número é 11 975 11 104 3. Repita. 11 975 11 104 3. 3. Ah, 3. 3. 3. Só tá começando. Tchau, 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 tchau. Isso eu tô muito curioso pra ouvir, porque sorvete é algo que me interessa. Aí você pergunta, mas toma o sorvete dentro do freezer? Toma o sorvete pra o norte? Não. Eles usaram uma substância encontrada nos morangos e chegaram ao resultado aí meio que por acaso. Até porque morango não derrete, né? Morango não derrete. Os caras são gêmeos, né? É, é genial. Só morango não derrete. Genial. O estudo, na verdade, era pra evitar uma contaminação, depois do tsunami de 2011. A novidade já tá sendo vendida por lá. Dizem que aguenta até um bom tempo lá exposto ao vapor de um secador de cabelos. Temos a foto na página do Semiga no Facebook. Qual foi a maior, melhor, a top invenção da humanidade? Responda pra nós aqui no Facebook e no WhatsApp. Abre o aplicativo da Dumont. Vamos ver o que a galera tá dizendo aqui pra nós? A Júlia, bom dia, seus lindos. Esse pessoal conhece e me emociona. A melhor coisa foi batata frita, assada, cozida ou em forma de purê. A assada eu tô passando, mas o resto... Sensacional. Nossa, um purêzinho com aquele pote inteiro de requeijão que você joga em seus... Com bacon em cima. Nossa. Nossa, desculpa, gente, mas eu tô com ereção. Rapaz, o que que é ereção? Vai, explica. Vai. O erê, que é aquele da música do Cidade Negra... É... É... Você conhece o erê? Conheço. O que que é o erê? É a música do Cidade Negra. Não, o erê é uma criança. Uma criança. Exato. Aí quando tem um erê só, é um erê. É. E aí quando tem dois erê, é dois erê são. Vai, é. Gente, eu tinha que explicar de algum jeito. É. Deisson Alves, melhor invenção foi o Nintendo. Mano, era uma maravilha. Ah, tá, o Nintendo era um videogame, não é uma marca. Jogar Mario World na infância. O que mais aqui? O Vanderlei privada. Pois com ela é possível ter novas ideias. É fato. E aqui, inclusive, no programa surgem novas piadas de bosta, né? É, demorou. Demorou pra ser, pro estúdio desse programa mudar pro sanitário. Exato. Ou colocar aqui embaixo da cadeira, acoplar. Não é isso, né? Denis Andreoli. Bom dia, patetas. A melhor invenção de todas foi o chocolate. Ele fez em caps lock. Aê? Então tem que ler em letra maiúscula. Ô, Toniel Batista Jr. Foi a carreta. Porque quando estamos no trânsito parado, conseguimos ver as pernas da mulherada. Mano, que velho safado. Por isso que quando eu paro no semáforo e tem alguém assim no alto, ali numa carreta do meu lado, eu sinto que tá olhando pra dentro do carro. Agora eu entendi. Tá olhando pra minha perna com o meu micro shorts de academia. Que parece uma cuequinha, um pijaminha. Alisson Nutella. Concordo. E a pior foi o potinho da Nutella. Que não dá pra passar o dedo no resto. Verdade. Por que que eles fazem o pote da Nutella tão bonito, tão sexy, mas não dá pra você comer o fundo do pote? Até porque o fundo não é pra comer, eu sei. A Nutella. Você não consegue limpar aquela ali. Tinha que ser um potinho, tipo, redondo, assim, pra você... Sabe, no seu caso, tinha que ser uma cuia, né? Sabe, Danone? Pra você fazer assim. Passar cu na cara? Cuia. Foi o que eu falei? Uma cuia? Passar cuia na cara. O que que você entendeu? Ai, ai. Você entendeu? Ai, ai. Não, eu falei, passa a cuia na cara. Cuia. Ah, o pote. Pra mim tinha que ser igual o Danone, que você passa o dedo assim, ó. E lambe o dedo. E lambe a tampa do potinho, velho. Exatamente. Ah, o Daniel foi a panela depressão, porque assim eu consigo... Ah, porque assim... Não, não. 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 Não, você não vai, né? O Daniel disse que foi a panela depressão, porque assim consigo ver se eu cozinho mais depressa. Tá atrasado, hein? Sabe por que que a panela teve que ir ao psicólogo? Ela estava passando numa fase difícil, ou esse é o Mário? Eu quero uma panela depressão. Entendeu? Foi depressão. Ficou no psicólogo. Ah, e daqui a pouco nós estamos muito de volta. Aguarde. Se liga, música e muito bom humor. Pra começar bem o seu dia. Esse é o Jajá e a Jessie J. A única que ele sabe cantar. Ele sabe cantar também é a paradinha. Ah, é? Vamos fazer Jajá. Como que é? A paradinha. A paradinha. Muito bem. Calma, Zaurita. Vambora com mais notícias, tiozão. Conte pra nós. Uma usuária do Tinder fez lá um textão pra agradecer a equipe deles. Não é segredo, né? Pra ninguém que ali rola mais pegação do que amor, mas no caso dela foi diferente. Ela contou que o programa ajudou a superar uma separação e passou por situações engraçadas por conta dos encontros. Citou lá como exemplo um voo pra Roma que ela perdeu por causa de um match. É como se agarra. Ou seja, pra quem não tem Tinder ou tá com a mulher do lado, tem que fingir que não sabe o que é. É quando você dá sim pra uma pessoa e a pessoa dá sim pra você também e fala isso. Vai f... Aê? Campeão! É assim que funciona lá. É, e também. Ela inclusive teve que gastar 400 dólares pra remarcar o voo que ela perdeu por causa do encontro. E agradeceu ainda. E agradeceu. Temos a foto na página do Se Liga no Facebook. A mina perdeu o voo, pagou 400 conto a mais. Esse foi o exemplo que ela citou. Ela ajudou ela a superar o monte de coisa, tem situações engraçadas e citou essa como situação engraçada. Tá bom, ok, ok. A mina perdeu o voo, chegou atrasada, gastou mais dinheiro e agradeceu o Tinder. Tá de bom, amor. Agradeceu o Tinder ainda. É, rola isso aí. Aí, rola. Rola, 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 rola. Várias formas existem no mundo pra gente extravasar a raiva, o nervoso. Um americano. Dos Estados Unidos. Ele brigou com a namorada e pasme em auditório. Ele descontou no peixinho do aquário. Violência. Chamem o Aquaman. É, o pra afetar a mulher dele, o cara cortou o bichinho de estimação deles ao meio. Nós temos o áudio. Nossa, você precisa de tudo isso pra cortar o peixe. Mas você nunca foi na feira não? Demora pra limpar o peixe. Pra limpar uma coisa. É, ali ele sujou, porque ficou... Nossa. O aquário ficou nojento. Voltando à notícia policial. Pra afetar a mulher, o cara fez isso. Só que ele não contava. Ah, safadão. Que ele seria preso por esse motivo. Ele admitiu ser cúmplido. Mano, a Siri tá falando sozinha. Isso aqui é coisa pra psicólogo. Eu falando a notícia aqui, ela tá lá. Você pode falar de novo? Pela boca, Siri. Tô no ar. Respeita. Por favor. Voltando. Ele não contava que seria preso por matar o peixinho. Vai ver que a Siri é da proteção dos animais. Ele admitiu ser culpado por violação de paz. E por isso retirar a acusação de crueldade contra animais. Parece Brasil, o bagulho. Mas o cara chegou a ser preso por isso. Por ter matado o peixinho. Você vai num restaurante que vende sushi, e depois vai, fica inteira pra cabeça. É um peixicídio, né, comando? É um peixicídio. Acaba sendo dois crimes, né? Essas, gente, eu vou falar um negócio. Vocês não me entendam mal, por gentileza. Essas restaurantes que vendem comida japonesa, que do Japão, vende peixe cru, raiz forte, uns molhos ardidos pra cacete, esses negócios assim. Gente, parem. Fecha o restaurante. Por quê? Porque eu odeio essa comida. Problema seu. Problema seu. Ah, não tem um bom comida na churrasqueira. Os caras me fazem... É bom também, velho. Um peixinho, que não sei o quê. Um abor... Sashimi, sushi, é muito ótimo também. Eles voltaram. Muito excelente. Se a minha avó estivesse viva, ficaria orgulhosa do arroz papa dela, porque parecem essas comidas que eles põem no negócio aí, meu. Que nojo. A única coisa que eu como crua é buceta. Quem vê, pensa que ele gosta. É verdade, gente. Eu gosto de assada. É. Tá. Ué, você prefere bacalhau. Ah! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Põe a placa aqui! Imbecil. Põe a placa aqui! Pra eu saber a hora que eu passei dos limites. É. Sua placa de limites tá lá na esquina. Em qual esquina? É, naquela lá. Do Vanessão? Gente, vou lá, já voltamos. Aguardem. Daqui a pouco. Mas se liga. Do Mão FM. Palmas, palmas, palmas pra Ariana. Tá, viu? Ô, obrigado. Obrigado, Ariana, pela presença. Sim, gosto bastante dela. Aprecie o trabalho. Mas as estrelas aqui somos nós. Sai, por aí. Sai, sai, sai. Ai, ai! Vai pra lá, ó. Vai, vai, vai lá. Vai lá que tem um pezinho de maconha pra você ali. Nossa, você viu? O quê? Foi corrido! Ô, fui corrido embora! Acho que ela acha que tem maconha mesmo, gente. É mentira! A Mabé do Aia! Ô, você é imbecil. Tiozão! Nha! Você sabe o que é emboquete de hoje? Não. É a maior invenção da humanidade. Aquilo que você fala assim, meu, isso aqui nunca deveria ter demorado tanto tempo pra ser inventado. O Rafael tá no aplicativo da Dumont aqui até hoje, pra mim, foi a internet. Nossa, eu era dos primórdios. Tinha um bagulho que chamava BBS, gente. Era pra carregar uma foto de uma mulher pelada, demorava... Sem brincadeira, Tiozão. Uma foto de uns 5K, né? Demorava uma fotinho ridícula, que não dá nem car. E 5K pra você ver a alta definição, parecia tudo um pelo só. Pra ver uma foto dessa... Existia. Existia não, ainda existe, mas era moda. Ah, tá. É, não tinha chegado... A beleza não tinha chegado lá embaixo ainda. O pessoal tava cuidando do umbigo na época ainda. Ah, entendi. Aí, na... Mano, pra carregar o bagulho demorava 40, 50 minutos. Imagina a conta d'água que não vinha naquela época, porque o banho demorava 6 horas. Conta, diabo. Jaqueline, Tiozinho, Tiozão, é a melhor invenção da humanidade. Até agora é a cama. Concordo com a cama e também com o seu parente, a cana. Também. O Ricardo Barbieri, é o site pornográfico. Sim! E pra quem não sabe, é um site que vende o Excel. Isso. Pra você pornográfico. Pornográfico. Isso. Alexandre Campos, melhor invenção foi o aplicativo da Dumont. Nossa. Aê. Pessoal lá na produção que criou o aplicativo, agora tá se derretendo tudo. Não se empolga não, viu, meu filho? Não vai até aumento de salário, não. Fizeram mais que obrigação. Até porque esse Alexandre Campos, no mínimo, é parente. É, deve ser. Maicon Beta. Ih, Maicon, vou esperar sair a versão oficial. Aê. Turn down, poxa. Vou ler a resposta não. É isso. É, Maicon tá aqui também. Olha que beleza. Dois Maicon coladinhos, gente. Com certeza foi a cerveja. Apoiado. João aqui, João Alves de Lima, a melhor invenção da humanidade, porque quando a patroa tá com fogo é só alegria. Hã? Mano, ele não respondeu. A melhor invenção da humanidade, vírgula, porque quando a patroa tá com fogo é só alegria. Entendi nada. Também não entendi nada. Entendi nada. Outro João aqui. Bom dia, seus frangos. Com certeza foi a eletricidade. Fernando, a cama, churrasqueira, chuveiro elétrico, carro e cerveja. Aê. Nossa, com o bagulho disso aqui, a pessoa não precisa mais nada, meu. A pessoa não precisa nem de mistura. Jéssica, internet, celular e notebook. No caso, o celular já tem tudo isso aí, viu, Jéssica? Renato, boque... Vamos ler um próximo aqui, vai. O laudo do Renato. Pula, pula. A Sueli tá dizendo aqui, ó. Bom dia, seus lindos. Com certeza foi o WhatsApp. Assim eu posso ligar, fazer chamada de vídeo. Nossa, tá fazendo propaganda agora. É da empresa do Zuckerberg, olha aqui. Mandar fotos e mensagens. Algo impossível de se fazer há um tempo atrás. Mentira, era possível. Só era caro e demorado, né? Dá pra você mandar a foto. Você tirava a foto, mandava revelar, né? A foto... Você comprava um filme de 36 poses, né? 36 poses. 36 poses. Aí você tirava as fotos, mandava pelo correr, mandava revelar. E lá, uns quatro dias depois, que não era na hora. Quatro dias depois, você ia buscar as fotos, olhava pra cara do cara quando você era... Quando era nudes, você olhava pro cara do rapaz lá, o vendedor aqui. Aí detalhe, né? Que revelou, ele te olhava de cima a baixo, falando, ah, então foi essa... Porque chegava lá pra mostrar, ó, tô revelado aqui. Não, mas quando tinha nudes, não fazia isso, não. Vai nessa. Eu já fiz. Vai nessa. Eu já fiz. Eu sou modelo fotográfico, né? Ah. O que que foi? Tá. Aí uma vez que eu tive que fazer um ensaio com sunguinha, que na época sunguinha até o pé... Ah, ensaio que ele fez pra revista rural lá. Isso, não importa. Sua mãe leu, comprou todas da banca. Tá bom. Aí quando eu fiz o ensaio, quando foi assim... Top model, eu digo... Quando tinha foto... Top model de botijão de gás. Quando tinha foto erótica, o tiozinho da fotótica... É fotótica? É, né? É. Ele, em vez dele olhar e fazer... Tó, tó, dá uma olhada, uma olhada, ele entregava o pacotinho e falava assim... Qualquer problema tem dois dias pra trocar. Ele não abria. É, pra você ir lá e falar, ó, tá com problema a foto. É. Essa foto não é minha. É, essa foto aqui eu tô feio, troca. Meu problema. Arruma. Tô feio. Tá bom. É, mano. Bom, agora que nós já resgatamos a nossa idade, ficou bem claro que nós temos 70 a mais. É. Nós estamos na melhor idade. A gente pode estar só em qualquer lugar. Eu vi um comercial esses dias que inventou um nome pra velho e eu queria lembrar agora. É. Pra não falar, tipo, é um plano de saúde pra idoso. É. Em vez desse falar... Põe o comercial aí. Nós somos o primeiro plano de saúde especializado em velho. Eles não queriam falar isso. É. E não é a melhor idade. É. Eles inventaram o termo. Muito bom, porque eu quero ser isso. E o senhor gastou. Eu não quero ser velho. Eu quero ser isso que eles inventaram. O senhor gastou 60 segundos redondos de espaço na rádio pra falar de uma coisa que você não lembra. Eu não lembro. Palmas ao ditório. Muito obrigado, gente. Pode falar, gente. Boa, boa, boa. É, gente. Gênio. Se alguém souber aí o nome que eles inventaram, pode mandar lá. Gênio. Vem cá, só. Ai. Tá na melhor idade, filhão? Ai, ai. Já já voltamos. Tó. Ai, que delícia. Se liga. Dumont. Dumont. São 7 horas e 39 minutos. Repita. São 8 horas e 37 minutos. Palmas, 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 pera de Chainsmokers auditório. Sete e quarenta e três. Repita. 8 e 37. Ah, é? Na velocidade da informação, vamos ao banheiro do tiozão. Por que o tiozão tem as últimas informações? Ó, essa semana tem três concursos da Mega Sena, né? Semana dos Pais. Então teve Mega Sena ontem, a qual acumulou pra 50 milhas, o concurso 1956. Um monte de gente vai ficar rico em nós, não. É isso que ele quis dizer. Não, não vai porque acumulou. Ah, não saiu? Não saiu. Ah. É, tava em quarenta e seis milhões, acumulou agora pra cinquenta, as dezenas sorteadas foram zero cinco. Tá. Zero oito. Tá. Vinte. Tá. Vinte oito. Quarenta. Tá. E quarenta e cinco. Tá. Ó, você nem percebeu, mas alguns dos tás, eu que fiz. É igualzinho. Não é? Igualzinho. Tá achando que é você. Eu te enganei. É. Ah! Pelo as oitavas. Pegadinha do tiozinho, tiozão! É, lá as oitavas do final da Libertadores. Hoje tem Atlético Mineiro e Jorge Wilstermann. Atlético o quê? Atlético Mineiro. De Minas. E Jorge Wilstermann, o jogo de ida, o Jorge venceu por um a zero. Tem também Palmeiras e Barcelona de Cuaiaquil. Palmeiras foi goleado por um a zero no jogo de ida. E Grêmio e Godói Cruz. O Grêmio ganhou o primeiro jogo por um a zero. Amanhã ainda tem Santos e Atlético Paranaense, Botafogo e Nacional do Uruguai. Pela Copa Sul-Americana, o último jogo aí pra fechar a segunda fase entre Flamengo e Palecino. O Flamengo ganhou o jogo de ida por cinco a dois. Notícia urgente que chega uma curiosidade que você não poderia morrer sem saber. Ou seja, depois que eu falar, vocês estão à vontade pra morrer. Você sabe quais são os meses de maior número de aniversários durante o ano? Mês de maior número de aniversários? Exato. Não dá pra você nem ideia. São agosto, junho, maio, fevereiro, setembro, janeiro, julho, novembro, outubro, abril, dezembro, março. Não necessariamente nessa mesma ordem. Ai, ai! Ai, ai, Jajá! Ai! Ai! Eu tenho vergonha de apresentar esse problema. Ai! Você deveria ter vergonha de sair sem coleira, ô. Ai! Tiozão! Jajá voltamos! Mas se liga! Do irmão afim. Boa noite, bebê! Paldas para aquele pé, meu ditário. É hora das... Peadas! Aê! Aê! Peadas legais! Peadas sensacionais! Das que você conta! Até para os seus pais! Tiozão! Essa aqui você tem que saber. Se não souber, a nação roqueira ficará com vergonha alheia em relação a sua pessoa. Nada. Onde é que rola o desfile de carnaval onde só toca Black Sabbath? Onde rola o quê? O desfile de carnaval? Onde só toca Black Sabbath. É um desfile de carnaval inteiro que só tem músicas do Black Sabbath. Desfile de carnaval que só rola Black Sabbath. Onde é que acontece? Hum... Parece que alguém não é roqueiro como eu pensava, hein? Mas nunca vi desfile de carnaval com Black Sabbath. Parece que aquela playlist no Spotify, rock do tiozão, é só para impressionar a mulherada. Eu nem sabia que tocava em carnaval, você não sei. Carnaval, não sei se você sabe, mas carnaval não está ligado diretamente ao ritmo e à música. Isso não é o momento. É. Então você pode ter uma balada de carnaval que toca só sertanejo. É. É um carnaval. Assim como tem festival de rock que toca só, é... Ué... Então fala. Axé, sertanejo. Exato. Então. Pergunta a você. Qual é o desfile de carnaval? Onde é, na verdade, o desfile de carnaval que só toca Black Sabbath? Eu não sei. Na Praça da Apoteose. As. Apoteose. Agora é o momento em que você me usa para fazer aquela frase, aquela palavra, Sharon, com sua voz. Sharon! Muito obrigado. O que é? Sharon! Muito obrigado. Quem não entender, gente, é Oz e o nome do cara que canta, tá, seus burros. Terrível essa. Muito terrível. O sujeito resolve dar uma cantada lá na moça e tal e fala para ela assim, olha. Case-se comigo e eu te farei a mulher mais feliz do mundo. Por você atravessarei oceanos. Escalarei montanhas. Cruzarei fronteiras. Descerei desfiladeiros. Ela fala. Eu, hein? Pra que que eu vou querer casar com o marido que não para em casa? Essa piada é antiga, sabia? Não, vamos lá. Hoje em dia é o contrário. É assim, ah, você não para em casa? Gostei de você. Então vamos dar certo, né? Vamos dar certo. A gente não vai se ver? Olha que sonho. Sinal dos tempos. Sinal dos tempos. Imagina você casar com alguém que você não vê, né? Resolve todos os problemas. A mulher trabalha de dia, você de noite. A mulher tem a família no norte e você no sul. Né? Mano, seria os... E no fim de semana, lógico, passa junto. É. É, porque tem que ter, né? Senão não tem porquê. Penetração. Aí. Bom, vamos ao intervalo 8h59. Repita. 8h37. E já, já voltamos. Daqui a pouco. Mas se liga. Dumont FM. Dumont. Dumont FM. Dumont. Tudo que você gosta. Dumont. Se liga. É. Estamos de volta ao auditório. Trazendo notícias para compartilhar com vocês. Você que acha aí que música alta faz bem? Não faz. Muito obrigado. Pode abaixar a música. Abaixa a música. Inferno. Precisa quebrar o negócio também. Você sabia que música alta faz a gente beber demais? A música alta, então? Ficaria quando a gente vai em show, balada, essas coisas. A gente sai carregado. E antes de começar a música, por que você já queima a largada? Porque a gente sabe que não ouve música alta. Ah, tá. Chama Premunição isso aí. É um filme muito bom. Ok. Pensando nisso, uma marca de cervejas da Dinamarca criou um protetor auricular, que pra quem não sabe é popor na orelha. Ah, vá. E distribuiu num festival, pro pessoal não exagerar. Não entendi. Os caras vendem cerveja, os caras são uma marca de cerveja. E não quer que o povo exagere? É, isso aí é estranho. É a mesma coisa que você ser dono de um motel e ficar batendo na porta e falando, para, 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 para. É? Para, 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 para. Isso aí pra mim é teoria da conspiração. Aí dá 15 minutos, sei lá, tá, você tá no motel, a hora que você tá chegando no coisa, bate na porta. Para, 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 para. Para, só um minutinho, para, para. Quer alguma coisa? Quer um café? Não, sai, moço. Devemos depois, para, 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 para. Não faz lógica. Mas, ele é uma forma, o negócio ainda é uma forma de um copo de cerveja e a intenção é evitar o exagero das pessoas e incentivar o consumo responsável. Muito bem. Nunca vi uma ideia tão errada. Temos a foto disso aí na página do Desliga no Facebook. Aí. Eu vou pra balada, dá pra encher a cara, não vou pra balada, dá pra ficar com protetor auricular para beber menos. Eu vou pro show pra esquecer, né? Não vou pro show pra lembrar. Show depois eu vejo na internet. As vezes você já tenta lembrar, mas não é. Show eu assisto no YouTube depois. Dá ruim. Vou pro show pra encher a cara, cair, sair derrotado. Você acha bonito. A cara da tristeza. Você acha bonito. Eu acho. Não sei se eu acho, não lembro. Ah, entendi. 8 e 6. Repita. 8 e 37. Ó, no fim de semana rolou um concurso para PM Bombeiros na Bahia. Um candidato não conseguiu terminar a redação a tempo e surtou. Era o que ele viu que não ia dar. Ele pegou as folhas de respostas de outros candidatos e saiu correndo. Sei lá por quê. Raios. Teve essa ideia? É ver que ele ouviu a piada do Joãozinho que enfia a folha dele no meio sem nome. Só descobre quem sou eu. Bom, os policiais que faziam a segurança conseguiram pegar o cara, levaram pra delegacia, recuperaram as folhas roubadas. Então também ninguém saiu prejudicado aí do concurso. Muito pelo contrário. Nós saímos salvos, que imagina um policial desse? É. Você já ficou nervoso e roubou as folhas? Né? Verdade. Verdade. Vai fazer uma apreensão, ó, tu tá com 5 quilos de maconha no carro, policial, sim, senhor me desculpa. Peraí que eu vou roubar! Vai lá, mano! Uhuhuhuhu! Vai lá! Ainda bem que o rapaz não conseguiu passar na prova. Ainda bem. Vamos saber o que a galera está dizendo no... Qual é a melhor invenção da humanidade, na sua opinião? Ah, tem que falar, gente. Fala aí. Bom dia, pederastas. Que é o Bonnie de Campinas. O melhor. Melhor invenção? Ha! Sem dúvida. O álcool. Viva o álcool! Fazer homenagem pro tiozão. Aê! 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 Mano, eu casco o bico quando toca a price tag da... da... da Jessie J, velho. Já já mandando coral no final, o melhor. Ah! Eu já casco o bico quando a pessoa, em vez de falar price tag, fala price tag. Aê! Eu tenho certeza que alguém da Influx está ouvindo, gente. Foi erro de digitação. Eu tenho certeza que alguém da Influx está ouvindo. Dá um curso pro cara, pelo menos uma aula. Foi erro de digitação vocal. Eu vou passar o contato dele pra... Price tag, mano. Aí. Pelo amor de Deus, por favor. Sensacional. É esse o tipo de ouvinte que a gente atrai. Você vê? A gente tá falando errado. Você atrai. Eu? É. Eu atraio gente sexy. Aham. Bem que eu não vi a foto do Boni de Campinas, né? Claro. Bom dia, tiozão. Aqui é Everton. E aí? Maior invenção da humanidade? Bom, deixa eu pensar. Acho que foi a Boneca Inflável. Puta. Boneca Inflável? É, afinal, como é que fariam filmes de comédia sem uma boneca inflável na piscina? É verdade. Todo filme de comédia. Ela é essencial. Filme de comédia. É, na sessão da tarde sempre vai ter aquelas festas. Na sessão da tarde tem boneca inflável? Quebra tudo e sempre aparece alguém com uma boneca inflável na piscina. Na sessão da tarde? Filmes de comédia. Isso a Globo não mostra. Filmes de comédia desse tipo aí sempre tem a festa de arromba e a boneca inflável. Não, mas aí se arromba, a boneca inflável fura, né? Fura, fura. Bom dia, Tim Espirro. Cara, melhor invenção da humanidade. Com certeza foi o Mundial do Palmeiras. Ô, perdão. O Lid 51. É, tá falando que é a mesma coisa agora também, né? Então, achou o Lid 51. É boa, 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 boa. O Mundial do Palmeiras foi a melhor invenção. Melhor invenção. Eleta palmas, Eleta palmas, Eleta palmas. Bom, aí, vamos lá, né? Hora de musiqueta. E já já voltamos. Se liga, música e muito bom humor. Pra começar bem o seu dia. Pontualmente às 8h09. Repita. Às 8h37. Aê. É, babas, 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 para a little mix. Aê, tá ali. O... Esse é o Se Liga ao Vivo, trazendo informações, pelas idades e coisas como esta. Aê. Ó, inteligência artificial. Tem um sistema desenvolvido aí por uma universidade americana. Doze. Doze Estados Unidos. Chamado Diploco. Diploco, é isso? Diploco. Não sei, pergunta. Diploco. Pergunta pro cara que fala. Diploco, não chega. Diploco, não chega. Enfim, é, que conseguiu, é, aprender várias coisas sozinho. Inteligência artificial e aprendeu sozinho, autodidata. Entre eles, andar, correr, desviar de obstáculos e até jogar futebol. Ou seja, o bagulho aí, o negócio que tem inteligência artificial faz duas coisas que eu não faço. Que é jogar futebol e correr, eu não sei. E três coisas. E aprender também. Nossa. Nossa. Né? Ele aprende, você não. Você não aprende, você acostuma. Burro não aprende. Você aprende também, né? Você aprende, meu, no teu... Jamais. Filha da... Burro não aprende, acostuma. Espera-se que no futuro próximo possa ajudarem no desenvolvimento até de jogos, ó. Temos o vídeo na página do... Você liga no Facebook. É tão fofinho a gente assistir quem vai matar a nós daqui a pouco. Vai lá ver a inteligência artificial. Acha legal, acha genial. Vocês acham que o filme lá, Exterminador do Futuro, é só um filme? Não, é um documentário do futuro que passa aqui pra nós. Exatamente. Vamos perguntar pra Siri se ela tem planos de dominar... Siri, você tem planos de dominar a humanidade? Ok. Aqui está o que eu encontrei na internet sobre planos de dominar. Siri, você tem planos de dominar a humanidade? Isso quer dizer sim ou não? Eu acho que ela tá disfarçando. É. Siri, você quer me matar, né? Vamos ver. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Nossa, mano, ela comprou a faca! Socorro! Polícia! Ela vai me matar! Mano do céu, o fim está próximo. Aí. Uma americana. Dos Estados Unidos. Ela conseguiu salvar um lagarto usando técnicas de primeiros socorros. O coitado estava se afogando no fundo de uma piscina. Ela foi lá e bravamente pegou o bichinho, colocou na mão, colocou no chão, começou a fazer a reanimação cardiorrespiratória. Aí procuraram lá no Google, onde ficava o coração pra fazer a massagem cardíaca. Coração, nossa, onde será que fica o coração do lagarto? É uma boa pergunta. Eu sei que fica do lado de dentro. Foi! Nossa! É. Então, tentaram respiração boca a boca e não é que deu certo? Ele despertou e saiu correndo! Salvaram a vida do lagarto! Ela já encontrou um animal várias vezes no seu quintal depois do ocorrido. Vendo o sorriso do lagarto. Que bonito isso, gente. Que bonito. Você lê o do sorriso do lagarto? Sorriso do lagarto? É, minisséries, sei lá. Nossa, não. É do século XII. Passa no Viva? Não. Passa depois do Jaspion? Acho que nem no Viva passa. Passa antes do Flashman? Era aquela que tinha uma música, esqueci o nome da música lá. Mercy Street, que era do Peter Gabriel, só que era o hit que cantava nessa versão aí. Se era hit, é sucesso, né? Opa! Menino é veneno, mundo é pequeno demais pra nós dois. Isso é verdade, tiozão. O mundo é pequeno demais pra nós dois. Acho que a gente precisa parar de comer. Também se ocupa, o espaço que se ocupa aí. Ah, safado. Eu sabia que um dia você ia revelar o tamanho do meu pênis no ar. Não, tô falando da sua circunferência. Ah, da circunferência. Tô falando da área que você ocupa. No caso do pênis chama calibre. Calibre. No caso da sua pança é... Métro redondo. Calibroso. Tiozão, posso carregar minha arma aí? Não, não. Deixa eu carregar? Não. Ah, isso já voltamos. Aguardem. Se liga. Dumont. Pontualmente às oito e vinte e um. Repita. Às oito e trinta e sete. Eu tô achando o clima nesse programa muito pesado, muito dark. Muito piadas assim, escrotas. Eu gostaria de fazer alguma coisa mais suave. É. Tipo ele. Parece mentira. Mas é verdade. Na suavidade do rádio. Não gosto dessa música de suspense. Prefiro essa aqui para o momento. No Japão, esse é o fato mais fofo que você vai ouvir no seu dia. No Japão, eles têm agora casas de repouso para cães idosos. Nelas, eles podem ter o carinho e cuidados adequados nos últimos anos de sua vida. Isso existe de verdade e está no Japão. Palmas, auditório. Parece mentira, mas... Tiozão. Agora o fato. Olha, abriu uma latinha de cerveja. Em 1866... Que foi quando você nasceu. É, e você já tinha 40 anos. Em 1866, dois empresários começaram a competir um com o outro. Os dois tinham empresas produtoras de leite lá na Suíça. Ou seja, cada um tinha uma vaca no quintal de casa. Aí. Eles queriam disputar lá para aqueles... Olha, eu sou o maior, eu sou o maior. E foi uma disputa, uma disputa e uma disputa. Em 1905, os dois já estavam mortos. E as duas empresas se uniram para hoje serem conhecidas como uma única empresa. Chamada Nestlé. Ó, essa eu não sabia. Ó, da treta saiu a união. Aê. Ou seja, o Bolsonaro vai casar com o Jean Wyllys. Da treta saiu a união, né? Por que não? E também o açúcar, né? Why not? Só que prova que as coisas só vão dar certo depois que a gente morrer, gente. Não vamos nem esperar, viu? É, isso que é o problema. Você precisa morrer para dar certo. Exatamente. Bom, com fatos como esse. Um dia, tiozinho, tiozão, olha, que vivem tretando, morrem e surge aqui o programa bom. Aí vai surgir mesmo, né? Na verdade, eu acho que se só um deles morrer, fica a dica. Fica a dica, já fica a dica. Fica a dica, já fica a dica. Olha, imagina entrar no ar assim. Começa agora, na Dumont FM. Programa do tiozinho. Animação e fogo no rabo em sua manhã. Comunicando ele, tiozinho da Dumont. Eu ia queimar a rosca, viu, tiozão? Ia queimar a antena, viu, tiozão? Ia queimar a antena. Bom, parece mentira, mas... Volta quando nós quiser. Parece mentira, mas é verdade. Daqui a pouco. Mas se liga. Dumont FM. Dumont. Dumont. Dumont FM. Dumont. Tudo que você gosta. Dumont. Dumont. Se liga. Estamos de volta, auditório. Bora pra mais notícias, tiozão, o que traz isto pra mim? É, um americano. Doze Estados Unidos. Ele trabalhava como sargento e foi pego vendo mulher pelada no meio do expediente. Ani! Mandaram o cara embora e ele entrou com uma ação, né, alegando que ele fazia isso profissionalmente. Aham. Falou que não eram sites pornosos e que ele procurava lá um grupo específico de pessoas com tatuagens e piercings. Aham. Ele fazia parte da corporação Daisy 97. Ele tava procurando gente com piercing na b***a, né? Isso, é. Aham. Achou, né? É. Aham. E foi demitido. Uma das coisas que tinha na b***a era o piercing, né? Era o piercing. O resto era... Exato. O resto ele nem olhava. Exato. Aham. Aham. Se você é daqueles que tem medinho de tudo, ó. Uma mulher nos Estados Unidos matou onze cobras venenosas sem ajuda de ninguém. E é uma senhorinha, gente. Ela usou uma espingarda. Foi lá em cá. Ah! Sai daqui com a... Pá! Vem cá! Pá! Vem cá! Pá! Vou carregar aqui. Pá! Pá! Ih, essa aqui. Será que eu já matei? Não lembro. Pá! Não tinha dúvida. Uma vizinha visitou a mulher lá enquanto ela fazia o trabalho e postou a foto da velha matadora. Temos a foto da ramba na página do Se Liga no Facebook. Muito bem. Tá lá com o pau na mão, mano. Aê! Falando em pau na mão, vamos ver o que os ouvintes estão respondendo. Está rolando nossa embocatinha no Facebook e no WhatsApp do tiozinho e tiozão. Maior invenção da humanidade. Qual é o Anderson? Melhor invenção da humanidade, acho que é o carro. Sem ele você não pega ninguém. Faz sentido. Daniel Narciso. A maior... Daniel Narciso! Ai, que loucura! Ai, que absurdo! É... A maior invenção da humanidade foi criar o Se Liga. Tiozão! Tão! Vai ficar repetindo as coisas que todo mundo já sabe. Ah, Antônio, tiozinho, porque o tiozão já sabe, né? Ah, a melhor invenção da humanidade fui eu. Pronto. Deixa eu ver o no molhado, tá? WhatsApp do tiozinho e tiozão! Fala aí, Zé Concreta e Massa Fina, beleza? Aqui é o César de Boitula. Pra mim, cara, a maior invenção que teve até hoje foi a pílula que mata a sede. Lógico, inventada pelos nossos compatriotas lusitanos. Só que a indicação é você tomar uma pílula, quando estiver com muita sede, com dois copos d'água. Gênio! 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 É tomar pílula de água com água. Isso. Que um diarreia não pode. É, tem a água... Como é que fala? Água concentrada. A pílula de água lá, né? Água desidratada. E aí você engole ela com água. É, você tem que colocar, dissolver ela em dois litros d'água. Eu sou a Elisone Piracai. A melhor invenção que teve na face da terra veio da costela de Adão, cara. São as mulheres. Sem elas eu não viveria. Pedi a conta pra Deus, hein? Tchau, obrigado pra esse mundo aqui. Valeu. Nossa! Ai, porque eu sou catador. Sou mulherengo. A melhor coisa do mundo é as mulheres. Vai, vai, vai. Coloca um copo de cerveja na sua frente. Quero ver se você provar. Te desafio. Cerveja trincando. Chope branco na sua mão. Vai na mulher. Vai, trouxa. E o chope é infinito, igual a caneca do Thor. Bom, aí. Aí. É. É. Eu esqueci esse detalhe. Bom dia, tiozinho. Bom dia, tiozão. Aqui é o Cristian novamente. E a melhor invenção que inventaram foi a rádio. Porque é só assim eu consigo ouvir vocês de manhã. Amém? Amém? Oh, que pequeno fofo! Dá vontade de apertar! Até ficar sem ar e morrer e ser enterrado num caixãozinho de criança? Ai, ai! Ai, era pra ser fofo! Era pra ser fofo! Ai, ai! Que desceu! Ah, já voltamos! Aguarde! Se liga! Dumont! Dumont! Oito e trinta e seis. Repita. Oito e trinta e sete. Quase, hein? Oito e trinta e oito. Oito e trinta e nove. Eu não quero... Eu já sei. 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 Olha o Se Liga que está no ar. E o tiozão trazendo uma notícia antes da gente cair de boca nos ouvintes. Ó, Donald Trump, você sabe que tudo que ele fala gera polêmica. Ele tuita, gera polêmica. Só fala merda, né, Bonito? Só fala merda. Pensando nisso, né, já que só fala merda, a Amazon começou a vender papel higiênico com as postagens dele. Finalmente saiu isso aí, hein? Você lembra? Não, agora que você falou que isso aqui é velho, eu nem sei pra cara dele. A gente comentou que eles iam lançar isso aqui. Não, antes tinha um que era com a cara dele. Pra passar a cara na bunda? É, na merda. Nossa. Agora é com os tweets dele. Ah, então quando você tá fazendo a olaria ali, você vai puxando papel, já vai, pá, 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 já vai fazer o rolinho ali. Entendi. Entendeu? Você vai lendo o que o Trump escreve, mas você tá fazendo a mesma coisa que ele. Aí depois você lê, eu fiz aquilo ali, aí você limpava o mundo. Muito bem, gostei. O sucesso foi tão grande que o estoque esgotou. Os preços variavam de 37 a 40 raios. Temos a foto na página do Se Liga do Facebook. E aí, ouvintes, queridos, queridas, a maior invenção da humanidade, qual é? Meu caso de Louveira, a melhor invenção do homem, de todo o universo do homem humano, da humanidade, sem dúvida, é o bacon. Porque bacon é tudo, bacon é vida, bacon gera vida e é isso. O que eu falo pra vocês e é nóis. E o Godoy tá aqui e a Ingrid também. Falou, até mais. Aí, aí, aí. Bacon gera vida. Gera, esquece o avencido. Aham. Você não gera. É, o bacon agora é um óvulo. É, gera vida. Bom dia, tiozinho. Bom dia, tiozão. A melhor coisa que já inventaram foi o time do Corinthians. Vai, Corinthians. Você sabe como foi inventado o time do Corinthians, né? Deus tava lá e falou, porra, eu vou dar diversão pros moleque lá embaixo. Vou criar uns times de futebol. Aí Deus falou, vou, porra, vou fazer o time de São Paulo. Aí ele começou a fazer... Ah, tá uma merda. Palmeiras, surgiu aí. Aí falou, vou começar de novo. Começou de novo, falou, vou mudar até a cor agora. Vamos ver se agora vai e tal, não sei o que. Vou enrolar esses caras, não vão ter estádio um puta tempo e tal. Vamos enrolar. Ah, não gostei também. Vou, vou, e surgiu o Corinthians. Aí falou, agora eu vou fazer e tal. Aí Deus fez, ó. Anos e anos trabalhando e surgiu o São Paulo. Ah, você tinha começado com São Paulo e agora surgiu o São Paulo. É. Não, o São Paulo, ele tava tentando fazer o São Paulo. Mas ele não tava gostando. Aí ele ia lançando os times, entendeu? Ah, tá. Tá. É, assim como a criação humana, também foi fazendo rascunho, né? Você foi o primeiro rascunho que ele fez. A criação humana. Da humanidade. Isso. Ao criarmos a novela, criamos uma das formas mais importantes no nosso país de fabulação, de contar história. Algo que a humanidade desenvolveu quando se tornou humana. Palmas, palmas, palmas. Tiveram, na verdade, duas melhores invenções. O óculos verde e o óculos vermelho. O verde é pra verde perto. Speed Trap Reported Ahead. Speed Trap Reported Ahead. O vermelho é o melhor. Mano, o GPS cagou na sua piada, viu? Meu Deus. O GPS aí pra você foi igual tiozão pra mim aqui. Você tá indo na piada, ele vai lá e te corta e estraga a graça da piada. Ha, ha, ha. Tá com trânsito alento à frente, viu? Se você não entendeu o que a tia falou. Isso. Mas sim, tiozão, tudo bem? Oi, Momento Tiquititas. A Dumont FM apresenta Momento Tiquititas. O talento dos jovens no ar. Com tiozinho e tiozão, que somados da idade do Raul Gil. Ha, ha, ha. Que é quem faz na televisão, entendeu? Isso. Oi, tiozão, tudo bem? Aqui é a Júlia de Jundiaí. E pra mim a melhor invenção que fizeram até hoje é o telefone celular e WhatsApp. Porque eu compreço que eu amo mexer no celular, conversar com as minhas amigas no WhatsApp. E se não fosse por ele, pelo WhatsApp, eu não estaria mandando esse áudio pra vocês, uai. Tchau, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, aí, aí. Eu ouço a voz dela, tenho vontade de comprar sabonete. Essas coisas que criança faz comercial na televisão. É. Não tem. Não sei. Tem vontade de comprar sabonete, ir no shopping, passear com meu filho. Que filho? Eu adoto. E depois? Eu devolvo. Quero passear com alguém. Tiozão. Não. Quero passear com uma criança no shopping. Não. Você empresta alguma? Não. Nossa, fica com ela. Não. Ô, maga patológica. Daqui a pouco nós estamos de volta. Aguarde. Daqui a pouco. Mas se liga. Dumont FM. São três só, já, já. Ô, inferno. Olha, Tiozão, você como DJ é um ótimo arquiteto. É uma coordenação motora. Eu já, já, queria cantar. Mas você que deu as rédeas ao já, já. Ah, eu só deixei. Pode, pode. Mano do céu. Aí ele você deixa, né? Nem se diz, hein, safado. Oito e cinquenta e cinco. Repita. Oito e trinta e sete. E hora das... Piadas. Piadas legais. Piadas sensacionais. As que você conta. Até para os seus pais. Pergunte para ti. Pergunte para mim. A gente falou do papel higiênico com tweets do Trump. Pergunte a ti. Qual é o papel mais divertido do mundo? Papel mais divertido do mundo? É esse do Trump, hein? Não. Não? Não. Papel mais divertido do mundo? Ó, o cara que não sabe falar lá, o... Chamou, ó. Como que chama? A Price Tag. Em vez de Price Tag. Presta essa aqui, você vai saber, hein? É. Qual é o papel mais divertido do mundo? Eu não sei. É o celofane. Fane. Papel celofane. Fane. Meu Deus. Obrigado. Obrigado. Merece as palmas. Merece as palmas. Ah, dois bebês estão ali, né? Aonde a gente foi? É, no bar. Ah, eles resolvem apostar cerveja. Vamos lá. Vamos fazer um... Eu faço pergunta para você, se você responder. É a hora das piadas? Correto. É. A gente está treinando. Eu vou perguntar para você, se você responder corretamente. Eu pago a cerveja. Se você errar, você paga a cerveja. Então, vai. Vamos lá. Você está ali numa estrada, à noite, vê duas luzes à sua frente, vindo da sua direção. O que são essas luzes? Ela fala, só pode ser um carro. Sim, mas que carro? É um Mercedes? É um BMW? É um Gol? É um... O que que é? Errou. Você... Ah, tá. Tá bom. Errou. Próximo. Você está nessa mesma estrada aí, vê uma luz vindo de frente. O que é essa luz? Só pode ser uma moto. Tá, mas que moto? Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki. Errou. Aí o cara ficou brabo ali e falou, deixa eu perguntar agora. Você está indo lá na estrada? Né? Eu pergunto para o tiozinho. Ah, pergunte. Você está indo lá na estrada? Hã. Encontra lá uma mulher com pouca roupa, de mini saia, decote, rodando a bolsinha. O que que é? Tiozinho responde. É, você é garoto de programa. Mas qual garoto de programa? Sua mãe, sua irmã, sua prima? Sua tia? Eu? Você? É, que engraçado, né, irmão? Você gostou? Estou rindo por dentro. É que você não entendeu a piada, né? É. Prefiro do papel celofane. É, ou essa é. Genial. Muito divertida. Genial. Muito divertida. Vamos embora! Essa manhã nós estamos de volta às sete da manhã. Repita. Às oito e trinta e sete. É, ou se liga, vai acabar. É, ou se liga, vai acabar. Acabou?